Eu sou de ação Por que do meu, do meu, 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 essa não Em porquês isso é doença, é coisa mesmo de nascença Por que do meu, do meu, 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 essa não Por que do meu, do meu, 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 essa não Eu sou de ação Por que do meu, do meu, 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 essa não Eu sou de ação Por que do meu, do meu, 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 essa não Eu sou de ação Por que do meu, do meu, 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 essa não Porém do meu, do meu, 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 essa não Em burguês, isso é doença, é coisa neutra na sença Por que do meu, do meu, 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 essa não Por que do meu, do meu, 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 essa não Porque do meu, do meu, 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 essa não